Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A prescrição farmacêutica deve ser regularizada em Belém. Brasil é terceiro país com maior número de presos. Jovens de 15 a 29 anos, negros, são as principais vítimas da violência no Brasil. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. O projeto de lei pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. E ONG no Icuí atende 140 crianças carentes. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um projeto quer regularizar a prescrição farmacêutica, entre outros serviços de saúde, nas farmácias paraenses. Aqui no Pará, as farmácias muitas vezes são a porta de entrada para o atendimento em saúde. É na farmácia que Dona Antônia, de 88 anos, procura por alguns serviços de saúde. Eu venho sempre medir a pressão, porque sempre, quando eu venho, às vezes está alta, às vezes está normal. Mas eu não estou me descuidando, não. Para medir a pressão é aqui só, que é essa farmácia que está agora medindo, porque não tem por aqui. A farmácia no bairro do Telégrafo oferta diversos serviços para a população. A gente observou a carência muito grande da população, da região, em busca desses serviços, que muitas vezes a própria unidade de saúde não oferece um suporte adequado para essa população. Em contrapartida, nós resolvemos oferecer ele aqui dentro da farmácia, o Programa Saúde em Foco, que visa levar a saúde aos pacientes que são atendidos aqui, através de serviços clínicos. E não é só em Belém. Essa é a realidade em muitos municípios paraenses. Muitas vezes, a dificuldade em ter acesso às unidades de saúde faz com que a farmácia seja a primeira procura da população. Esses pacientes identificados com algum transtorno maior, que não possam ser resolvidos dentro da farmácia, ou que fujam da nossa competência, eles são encaminhados ao profissional mais adequado. Dentre eles, médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, juntamente com o seu prontuário, identificando o problema que nós identificamos dentro da farmácia. Por quê? A farmácia, hoje em dia, ela é o primeiro ponto de acesso à saúde, devido à alta procura pelas unidades básicas de saúde. Às vezes, não consegue atendimento e eles procuram a farmácia para se auto-medicar. E essa auto-medicação pode trazer sérios riscos à saúde para a população. Neste mês de novembro, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei nº 139, de 2016. A medida quer assegurar legalmente que serviços de saúde sejam oferecidos na farmácia, como a prescrição farmacêutica, a administração de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico. A proposta quer também que o profissional de farmácia exerça completamente as atribuições da profissão. O farmacêutico é o profissional mais adequado, de nível superior, encontra-se em qualquer farmácia. Procure o farmacêutico, não se auto-medique, procure os serviços e tente cuidar da saúde de forma mais adequada. E ainda falando em saúde, com a chegada do inverno amazônico, surgem várias doenças infecciosas com sintomas iniciais semelhantes, como febre, dor de cabeça e dor nos músculos. Os profissionais de saúde precisam estar mais atentos às queixas dos pacientes, evitando que doenças graves como dengue, zika, chikungunya e leptospirose sejam confundidas com viroses comuns. De acordo com dados da Coordenação Estadual de Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, no Pará, de janeiro até o dia 23 de novembro de 2017, o Pará teve confirmado 4.645 casos de dengue, 6.366 casos de chikungunya e 332 casos de zika. E um levantamento nacional de informações penitenciárias mostrou que o Brasil é o terceiro país com maior número de presos. Segundo os dados, há 352,6 presos por grupo de 100 mil habitantes. De acordo com dados divulgados, o número de pessoas presas no sistema penitenciário brasileiro somou 726.712 em junho do ano passado, onde haviam 45.989 mulheres presas no Brasil. Elas correspondem a 5,8% da população carcerária. Entre as mulheres, 62% das prisões está relacionada ao tráfico de drogas. Os dados também mostraram que houve um aumento de mais de 15% na população carcerária do estado do Acre. Em 2015, a população carcerária no Acre era de 4.649 presos. Destes, 1.543 esperavam condenação. Até junho de 2016, o número de presos subiu para 5.364, cedo que 1.989 são provisórios. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil é agora o terceiro país com maior número de pessoas presas, atrás dos Estados Unidos, com 2.145.100 presos, e a China com 1.649.804 presos. Agora vamos falar da lei orçamentária anual que já está prevista com o valor de R$ 3.363.000 para 2018. A lei orçamentária define o valor das receitas e fixa as despesas do governo municipal. Em 2018, 25% dos mais de R$ 3 bilhões serão destinados para a educação e 19% para a saúde, que junto com a Seguridade Social e a Assistência Previdência Social vai custar R$ 543,8 milhões. Para a pavimentação de ruas, foram destinados R$ 200 milhões. Para vídeo monitoramento, reaparelhamento da guarda municipal, a manutenção e expansão da iluminação pública, foram destinados R$ 81,9 milhões. Para a cultura, foram liberados R$ 9,2 milhões. E a quantidade de mulheres que concluíram o ensino superior foi maior que a dos homens no Amapá em 2016. As informações fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgado pelo IBGE. De acordo com o IBGE, os números de mulheres que concluíram graduações superou 19%, enquanto os homens apareceram com 14,7%. Neste mesmo período, 63 mil pessoas tinham o certificado do ensino superior. A pesquisa apontou que as pessoas brancas eram as mais escolarizadas, com 9,9 anos, que as pessoas pretas ou pardas, com 8,6 anos. Além disso, o IBGE indicou que 41,4%, ou seja, cerca de 163 mil amapaenses com 25 anos ou mais, possuíam no máximo o ensino fundamental completo. Quase 35% não conseguiram concluir nem essa etapa escolar. A pesquisa também divulgou que, entre a população com 25 ou mais, 15,3% de pretos ou pardos tinham nível superior, enquanto entre os brancos, esse percentual era de quase o dobro, de 25%. A Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para transferências externas e internas para alunos de graduação. As inscrições seguem até o dia 12 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 60,00. Os alunos de outras instituições de ensino superior interessados em cursar a UEPA poderão fazer o cadastro somente por meio eletrônico. É condição legal para a inscrição estar regularmente matriculado em instituições de ensino superior nacionais autorizadas ou reconhecidas pelo MEC. A íntegra do edital está disponível no endereço eletrônico da Universidade, www.epa.br. São os jovens de 15 a 29 anos, negros, moradores das periferias e das áreas metropolitanas de grandes centros, as maiores vítimas da violência no Brasil. A informação é de um relatório que também mostrou que a taxa de homicídios no país é maior entre os jovens negros. Os dados fazem parte de relatório intitulado Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que foi feito em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa revela que, nacionalmente, o risco de uma jovem negra ser vítima de homicídio é 2,19 vezes maior do que o de uma jovem branca. Desmembrando os dados, os pesquisadores identificaram que no Rio Grande do Norte o risco de assassinato para as mulheres negras desta faixa etária é 8,11 vezes maior do que uma jovem branca. Para a Unesco, os dados revelam a necessidade de desenvolver políticas públicas de proteção a jovens de 15 a 29 anos, faixa etária em que se encontram o maior número de vítimas da violência, principalmente negros moradores de periferias do país. Os dados reforçam o que o Atlas da Violência 2017 já havia revelado, quando mostrou que, em 2015, 31.264 das 59.080 pessoas assassinadas eram jovens entre 15 a 29 anos. Dentre eles, 71% eram negros e pardos e 92% do sexo masculino. E que a taxa de homicídios de mulheres brancas caiu 7,4%, enquanto a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22% no mesmo período. Os estados com maior vulnerabilidade juvenil à violência estão no Norte e Nordeste. São 12. Alagoas, Ceará, Pará, Pernambuco, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Piauí e Bahia. O produto indispensável na mesa dos paraenses, a farinha de mandioca, teve redução de preço no ano de 2017. Nos primeiros 11 meses do ano, o recuo do preço foi de mais de 13%. Segundo o Diese, a farinha de mandioca teve seu preço oscilando em 2017. Sua trajetória foi da seguinte forma. Em dezembro de 2016, o preço médio do quilo da farinha de mandioca foi comercializado a R$ 7,10. Em abril, era vendida a R$ 6,90. Em outubro, era encontrada em feiras e supermercados a preços de R$ 6,35. E no mês passado, o preço médio do quilo do produto custou R$ 6,10. A maior quantidade da farinha de mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios próximos da capital, como Castanhal e Capanema. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Informe seu nome e sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. Projeto de lei pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. E ONG no Icuí atende 140 crianças carentes. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. Por isso é tão importante falar sobre prevenção. O câncer de próstata é silencioso. Só se manifesta quando já está em estágio avançado. E se for diagnosticado logo no início, as chances de cura são quase de 100%. O homem tem que fazer a partir de 50 anos e 45 nos casos em que há familiares, pai, tio, avô com câncer de próstata. A importância deste exame, na questão da saúde do homem, é você prevenir o seu surgimento de maneira precoce. Ou seja, na verdade você não vai impedir que o câncer apareça. E sim detectá-lo o mais breve possível porque você vai ter uma chance quase de 100% de cura. Seu Luiz Otávio descobriu a doença nas consultas de rotina. Eu fiz os exames habituais e, para minha surpresa, deu alterado o exame. Aí eu aprofitei mais e foi confirmado. No momento, a gente sofre esse impacto. E depois a gente tem que buscar essa retomada porque é importante esse equilíbrio com o nosso sistema onológico, sistema de defesa. E é muito importante a gente ter esse apoio da família para a gente começar a tomar as providências em relação à doença. A partir dos 50 anos, o homem deve consultar regularmente o urologista. O médico fará o PSA, exame de sangue específico para a próstata, a ultrassom de próstata e o toque retal. O câncer de próstata não tem nenhum tipo de sintoma. Ele é um câncer de início totalmente silencioso. Diferentemente, existem outros problemas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, que está mais relacionada à dificuldade de urinar. Mas o câncer da próstata em si, ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, porque ele é totalmente microscópico. Ele só vai ter algum sintoma já na fase tardia, na fase avançada, onde praticamente nada pode se fazer. Então, você procure o seu urologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para as pessoas que têm o PSA normal, que dosaram o seu PSA, que estão o PSA de normalidade. Seis, seis meses, o que tem o PSA um pouco alterado. E, menos tempo, aqueles que já estão o PSA dentro da faixa de risco, que pode exigir biópsia ou não. O tratamento de seu Luiz começou fora do Pará. Hoje, é paciente de um centro de tratamento em Belém, onde faz quimioterapia e acompanhamento completo. Eu fiz rádio e terminei a rádio. E aí fomos fazer a cintilografia. Foi que deu, que eu estava com metágio, ou seja, eu estava já com o câncer no osso. Aí eu fazia a convencional, não dava. Então, não adiantava, como o médico lá dizia, não adiantava você operar. Na situação dele, não era possível a cirurgia. Mas a operação é um tratamento comum para este câncer. O tratamento do câncer de próstata, ele vai se dar conforme o achado. Se nós acharmos um câncer na fase inicial, naquele homem que foi regularmente ao urologista, fez os seus exames e encontrou um câncer de próstata inicial através de uma biópsia, um dos tratamentos é a cirurgia. E dentro da cirurgia, nós temos três modalidades. A cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e agora, aqui no nosso serviço, nós temos uma cirurgia robótica. A cirurgia aberta é uma cirurgia feita já há mais de 30 anos, já é bem conhecida de todos os médicos, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A cirurgia laparoscópica, ela ainda aqui no nosso meio, ela é pouco restrita, algumas pessoas só apenas fazem. E a cirurgia robótica é o melhor tratamento hoje no mundo todo. Se você for operar nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, você vai fazer com certeza a cirurgia robótica para próstata, pois ela permite, o robô é um equipamento que se instala no paciente, através de pequenos furos no abdômen, vai permitir uma dissecção mais precisa das estruturas, dos nervos, que são responsáveis pela potência, dos fíncter, que é responsável pela continência. E uma cirurgia pouco invasiva, com menos sangramento, com uma recuperação mais rápida, você, em média, passa internado dois dias no hospital, fica com uma sonda por sete dias e, depois disso, vida normal. O estado de seu Luiz Otávio cada vez apresenta melhoras. Além do tratamento, ele conta com o apoio da família e mudou os hábitos alimentares. Mas sabe que foi essencial o diagnóstico precoce. Se existe um tratamento hoje de cura, é a prevenção. O homem tem que procurar as unidades de saúde. É onde ele vai receber todos os esclarecimentos. Por quê? Para não ajudar, tem muita gente, né? Ah, não vai, olha, essa hora toda aí. Existe esse estigma antigo, né? Do machismo, né? Então, você tem que procurar o profissional qualificado. E onde é que ele vai encontrar isso, gente? Nas unidades de saúde. É lá que tem o profissional habilitado, tem a equipe multiprofissional, o médico, a enfermeira, o psicólogo, até os agentes de saúde, né? Os auxiliarais de enfermagem. Todo esse pessoal está habilitado a te esclarecer. Então, é muito importante que o homem vá buscar esse esclarecimento e fazer a prevenção. Os números de motoristas imprudentes flagrados pelos radares eletrônicos cresceram em todo o estado do Amapá. Somente em Macapá, na capital, 15 mil multas são aplicadas a cada ano. De acordo com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, desde 2003, quando foram instalados os dispositivos eletrônicos, os números de motoristas dirigindo em alta velocidade têm crescido. E o principal objetivo são os números de radares instalados pela cidade. Entre os pontos considerados de risco pela Companhia está a rotatória da rodovia JK com a rua Ildemar Maia e a rua Claudomiro de Moraes. Além das multas dos radares, o condutor deve também ficar atento àquelas geradas pelos autos de trânsito. Ou seja, a aplicada por agentes de trânsito, guarda municipal ou pela polícia militar. Essas foram responsáveis de janeiro a novembro deste ano por mais de 16,5 mil multas. O total é arrecadado com as multas aplicadas pelos radares, mas o valor das infrações previstas em lei vai de R$ 89,00 a R$ 295,00. Um projeto de lei pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. De modo geral, a lei pretende erradicar este trabalho aqui na capital paraense. Em grande parte da região metropolitana de Belém, é possível perceber cavalos sendo utilizados para transportar objetos no trabalho do homem. Em muitos casos, esses animais não têm os cuidados adequados e acabam ficando doentes e em seguida são abandonados. Esses animais, em primeiro ponto, eles não sofrem uma alimentação adequada. Eles trabalham mais do que a necessidade que eles comem de acesso à comida. Eles não têm água potável e de fácil acesso. O carroceiro não tem um local para botar esses animais, para guardar esses animais, um abrigo, por serviço. A grande maioria deles abandonam esses animais às ruas. Quando termina o serviço e o coitado do cavalo após trabalhar o dia todo, ainda tem que caminhar à procura de um capim de beira de estrada. Como forma de acabar de vez com os maus tratos a cavalos na cidade, um projeto de lei foi criado para extinguir o trabalho de tração animal. A proposta é do Fórum Permanente de Defesa dos Animais, Direitos dos Animais e do Projeto Carroceiro. O Projeto Carroceiro existe desde 2003, já são 14 anos de trabalho. E nós chegamos à conclusão de que desses 14 anos de trabalho, até por descaso do poder público em cima da execução da Lei 8.168, que existe desde 2002, esses animais estão sofrendo muito às ruas. E como a gente não vê uma outra alternativa, nós solicitamos uma petição para um projeto de lei. O projeto de lei quer erradicar a utilização de animais de grande porte no trabalho aqui em Belém. A petição já está aberta e pode ser assinada no site www.petiçãopublica.com.br. O resultado da crueldade com os animais são ferimentos, fraturas e a incapacidade. O resgate é feito pela Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA e o Centro de Controle de Zoonoses, que apreendem esses animais e, em seguida, os encaminham para atendimento no projeto Carroceiro, desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Todas as capitais brasileiras têm problema da atuação animal, mas Belém é maior, porque Belém e o descaso é maior. Então, como o problema de Belém é tão grande, a gente desenvolveu aqui hoje uma estrutura muito confortável, que é essa estrutura que a gente está hoje aqui, para atendimento, que foi financiada pelo Ministério da Justiça. Na época, foi considerada como categoria nível 1 de prioridade nacional, essa estrutura que está aqui. Esses animais hoje, eles vêm advindo do próprio carroceiro, São poucos, mas eles trazem os seus animais quando estão enfermos. Aqui, eles são tratados, são reabilitados e, quando o carroceiro traz, é devolvido para ele. Para a lei ser sancionada, é preciso de, pelo menos, 5 mil assinaturas. Então, eu conclamo a todos que são contra o uso desses animais como escravos da carroça, que assinem a petição para que a gente faça a proibição do serviço de tração. Uma coisa importante para se falar é que essa proibição, ela não é abrupta. Essa proibição, ela vai ter um tempo de adequação do serviço. Ou seja, o carroceiro, ele vai ter alguns incentivos fiscais, como microcrédito e capacitação, e os cavalos, eles vão ser reabilitados para serem doados para fiel depositários. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira, em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante todo o dia. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 e máxima podendo chegar a 35 graus. Em São Luís do Maranhão, a meteorologia prevê o tempo nublado com previsões de chuva. O tempo será abafado e a temperatura deve variar entre 27 e 31 graus. Já em São Caetano de Odivelas, no Pará, o tempo será parcialmente nublado. Há previsões de chuva passageira. A mínima estimada é de 25 graus, com máxima podendo chegar a 31 graus. As sacolas plásticas, como a maioria das invenções do mundo moderno, estão relacionadas à praticidade e ao conforto. Porém, este é o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Em Belém, a distribuição de sacolas em estabelecimentos comerciais pode ser proibida. É o que prevê um novo projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Belém. Elas são leves, de fácil acesso e estão à disposição da população em vários locais, mas podem estar com os dias contados. As sacolas plásticas que são distribuídas em supermercados e demais estabelecimentos de Belém podem ser proibidas. Isso porque a Câmara Municipal de Belém aprovou um projeto de lei que prevê a proibição desses materiais que causam danos ao meio ambiente. Pelo projeto, os estabelecimentos de todo gênero ficam proibidos de distribuir sacolas e devem disponibilizar gratuitamente aos consumidores sacolas biodegradáveis. As sacolas biodegradáveis já têm produtos que, em contato com o meio ambiente, degradam em menos tempo do que a sacola normal. Claro que a sacola normal, que é a maioria utilizada hoje, ela causa bastante impacto tanto no solo quanto na água, quanto com os animais. Nós temos casos graves de animais aquáticos, como peixes, moluscos, tartarugas, que são engasgadas, são esmagadas ou se engasgam com esse saco plástico em decomposição. A matéria-prima utilizada na fabricação do plástico, o polietileno, é uma substância não renovável originada a partir do petróleo. O produto principal de fabricação desse saco plástico plástico, isso é um polietileno. Polietileno vem do petróleo, então é um dos causadores e maiores impactantes do nosso solo. O plástico, em contato com o meio ambiente, pode provocar sérios impactos. O tempo de decomposição no solo quanto na água é muito grande, passam de 100 anos. Tem estudos que mostram que o impacto ambiental causado no solo e na água são consideráveis, são, na verdade, imensos, porque a gente não consegue que a natureza decompone esse tipo de produto. Além de poluir mares, rios e solo, o material torna-se altamente prejudicial à vida dos animais. Em contato com o solo, micro-organismo que não consegue digerir, animais em geral que têm que ficar no solo, como galos, galinhas, porcos, gados em geral, que acabam ingerindo esse produto e ele não absorve. O organismo dos animais não consegue decompor, então causam prejuízos muito grandes aos seres, aos animais e ao meio ambiente. A substituição das sacolas plásticas e a educação ambiental são algumas das alternativas. Podemos substituir por ego bags, por sacos que podem ser retornáveis, então as pessoas levam para o supermercado as suas sacolas já, seus carrinhos com compras, para poder levar para a sua casa. A capital do Acre registrou um aumento no número de assaltos. Os dados são do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado e mostram que quase 20 roubos são registrados diariamente no município. Com base nos dados do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o Observatório de Estado do Acre apontou o crescimento de 25% no número de roubos na capital, Rio Branco. Os números são referentes ao período de janeiro a novembro de 2016 e 2017. No ano passado foram registrados 4.581 roubos em todas as regionais. Entre os 10 bairros com maior incidência de roubos estão o bairro Bosque, que lidera com 209 registros de roubos, seguido do bairro Centro, com 150 registros, e a Vila Ivonete, com 60 casos. Um presépio em seu lar. Você ainda pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça foto com a sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp Ela será exibida durante o Nazaré Notícias. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou 8 desaparecimentos a cada hora. Os dados fazem parte do Comitê Nacional da Cruz Vermelha. Em média, 190 pessoas desaparecem por dia nos últimos 10 anos. 8 por hora no Brasil. Afirmou o estudo divulgado esta semana. É a primeira vez que os dados de desaparecimento estão presentes no Anuário de Violência do Fórum. No ano passado, 71.796 desaparecidos foram registrados. O Estado de São Paulo lidera as estatísticas, com 211.965 registros de desaparecimentos entre os anos de 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul, com 75.214 e Minas Gerais, com 52.217. Pela lei, o desaparecimento de crianças e adolescentes até 18 anos deve ser investigado, bem como de pessoas com transtorno mental. Porém, apenas o desaparecimento de crianças até 12 anos é investigado no país. A comunidade do Icuí, no município de Ananindeua, embora sendo ainda uma área de inúmeros problemas sociais, conta com o trabalho social de pessoas que trabalham para mudar a realidade do bairro. Coneça hoje a ONG Associação Filantrópica Icuí Solidário, que atende cerca de 140 crianças e 120 famílias por meio de diversos cursos durante toda a semana. A ONG realiza atividades socioculturais e educacionais na prevenção da criminalidade. Sorrisos que são a esperança de um futuro melhor para as crianças atendidas pela Associação Filantrópica Icuí Solidário. Há afins. A ONG desenvolve atividades em parceria com a paróquia São José Operário, no bairro do Icuí Guajará, no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Dia 2 de janeiro de 2013, cheguei aqui no Icuí, né, aí abracei esta causa pelo reino de Deus, primeiro para tirar as crianças de rua, né, que a vez os pais trabalham, as mãos, né, e as crianças ficavam ansiosas na rua. E com este trabalho, muitas crianças saíram da rua e são evangelizadas, né, isso. Criada em 2009, a ONG desenvolve atividades socioculturais e educacionais com crianças e jovens da comunidade. O projeto iniciou em 2009, né, com oferecimento de atividade de apoio escolar só para crianças. E em 2011, a gente mudou um pouco a vertente do projeto e acrescentou as atividades culturais e educacionais, geração de renda, cursos de capacitação, e com isso a gente atendeu um público mais diversificado. Mas o nosso público é a criança e o adolescente em situação vulnerável. Mais de 100 pessoas são atendidas pela ONG, um benefício para inúmeras famílias. Crianças e adolescentes matriculadas, nós temos 139, fora os adultos nas atividades de cursos e capacitação, geração de renda, e atividades culturais também, que a gente tem alguns adultos que participam de algumas dessas atividades. Entre as diversas iniciativas estão o balé. Além da dança, as apresentações mostram a doçura e a inocência de quem ainda está aprendendo sobre o equilíbrio. Outra atividade da Afim são as aulas de música, que contam com o apoio do Conservatório Carlos Gomes. Comecei quando eu tinha 8 anos de idade, e eu comecei já a querer participar disso por meio da minha mãe, que ficou recebendo o projeto, e eu falei para ela que eu queria me matricular aqui. Ações que movem os sonhos do Gladson. Meu sonho é aprender a tocar esse instrumento para poder no futuro, quem sabe, ser um músico. Além de ajudar os lares, o intuito da associação é afastar os pequenos da criminalidade e auxiliar no desenvolvimento escolar. Para isso, algumas crianças contam com a aula de reforço e de leitura. Nosso projeto dá um apoio na questão da aprendizagem, das diversas dificuldades em que a criança se encontra. Quando a criança chega até nós, a gente faz aquela sondagem para ver qual é a necessidade que a criança apresenta. Mediante essa necessidade, a gente vai fazer um trabalho em cima disso. Aí a gente vai tentar suprir as necessidades que a criança tem, as dificuldades que ela apresenta. A Associação Filantrópica e Cui Solidário também atende o público adulto, e os insere em cursos de capacitação profissional e geração de renda. Curso de auxiliar administrativo, secretariado e auxiliar de almoxerifado que eu fiz. E foi muito bom. E me deu até a oportunidade de vir para cá, para dentro do projeto, fazer, estar agora atuando como secretária do projeto, a FIS. A instituição atende um grupo de mulheres que fazem artesanato para contribuir na renda de casa. A ideia de fazer as criações artísticas surgiu quando elas participaram do projeto Mulheres de Luz, realizado no 17º Congresso Eucarístico Nacional, em 2016. A FIS tem o objetivo de driblar a dura realidade existente no bairro e apresentar para a nova geração um mundo cheio de possibilidades, traçados pelos caminhos da cultura e da solidariedade. Música Essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens. Envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444 Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Faça parte da Família Nazaré 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra em uma próxima edição Até lá! Música